. Saudações, Netrebáticas! Eu sou o Netreb e vocês estão no Netreb System. E hoje temos aqui mais um episódio da FIFA 27 para continuar a caminhada de Alex Hunter no Manchester United. As coisas não têm corrido bem, todos sabem que eu não sei jogar FIFA propriamente como um profissional, não é? Mas pronto, como entusiasta, até vou dando uns toques no jogo. Isso não ajuda no Hunter, que o Hunter tem melhores capacidades que eu, mas eu vou tentar melhorar o meu desempenho para que o Alex Hunter melhore também o seu desempenho, os seus atributos e consiga então um lugar na equipa inicial do Manchester United no próximo encontro. Agora, vamos continuar. Portanto, nós perdemos o último jogo contra o Leicester, aí está o Butler. Hey! 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 Este é o Walker. Isto 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 é o Walker. Ele está a preparar alguma. Agora não atende as chamadas. O que é que vai acontecer, caraças? E sei que o desempenho não tem sido bom, não tem sido os melhores, mas... Olha... 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 Eu quero que você conheça que nós te valorizamos muito alto aqui. Saúde. Eu me sinto que está indo bem, como eu estou realmente sentindo para o time. Mas nós pensamos que é hora de que você esteja agora no Lone Run. O que? O que? Vamos perguntar porquê. Eu pensei que eu estava fazendo bem para o time. Olha, você está jogando bem, mas agora com o nosso novo Big Money sign-in, as suas chances vão ser limitadas. Eu tenho ofertas de três clubes de campeonato. Você vai receber jogos e uma ótima oportunidade para você receber alguma experiência. A sério? A sério? A sério que eles precisam ser transferidos, pá. É, pá. Escute. Nós todos pensamos que você tem um grande potencial aqui. Mas você precisa estar jogando, semana em semana em semana em semana em semana. E ir fora no Lone pode ser o que fazer, cara. O Oficio vai procurar o seu transporte e acomodação. O Sr. Agostino vai te esperar na próxima semana no seu treino. E o Walker fica lá, não é? Aquilo é um bocante. É, pá. Fos. Alex. Vai fazer um nome para você. Eu vou mostrar, vou mostrar no Newcastle que vou ser bom. Vão nos ser transferidos, carasso. Que porcaria. Estamos os dois chateados, Alex. Fos. Fos. Se lhe deixas a usar no telemóvel, pelo menos apanhei isso, não é? Lá para o lente não te dá um novo. Fogo. Vamos então avançar. Vamos ser transferidos então para o Newcastle. Também é uma equipa que eu gosto. Agora temos o ecrã tudo partido. Já não respondo. O gajo já sabia. Ou você pode estar comagado. Ok, eu vou ir ao McDonald's. Estes pequenas ainda estão mantendo, não é? Fos. Eu vou estar com essas. O que era? 3? 4? O pai nunca me construiu aquela sala de jogadores. Ah, bem. A vida sempre não dá o que quer, não é? Vamos ter que marcar mais golos. Não deixam-me ir, grandad. Ah, sim. Estão deixando-te ir à casa. O David Beckham foi fora do Preston. O que foi o que faz dele? Vamos lá. Fique-se, pai. Só tenho que ter mentalidade então, que vamos chegar ao Newcastle e vamos conseguir marcar golos. E se calhar até marcar o Manchester United e calar o Walker e toda a gente lá que não dá. Então, nada por nós. Temos agora aqui então as instalações do treino do Newcastle. A segurança é sempre o mesmo. Téma, tímido. Tinha nessa lado. Tava na frente do barco incrível! Tira! 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 É... Tira! A verradela! Tira! É que você está bando a verradável em troca? Tira. Sim, sim, tudo bem, Williams. Caso que você tenha perdido, nós estamos na mesma parte aqui. Eu sei, feliz por você, amigo. Bem-vindo ao futebol, Evan. Ei, eu sei que não é a Premier League, mas ainda é um futebol profissional, certo? Sério, irmão, bons jogadores aqui, difíceis jogadores, grandes clubes. Minha jogo mudou para o melhor, desde que eu vim aqui, isso é um fato. O que você está fazendo aqui, por qualquer forma? Você conhece o senhor Agostino? Dino? Oi, Dino. Oi, você está ficando bem, mas... Não, 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 não. Mr. Williams, você está cuidando de você? Sim, sim, nós somos velhos amigos, quer dizer. Sim, Daniel mencionou que você está na academia juntos. Ok. A química na pique é de maior importância, é tudo. Eu estou muito feliz que vocês estão tão próximos. Isso vai ajudar a trazer o resto da equipe. Infectuoso. Sim, sim. Alex, nós temos um problema. Oi! O nosso movimento na final da equipe não é tão bom. Especialmente na frente do gol. Mr. Williams está dando bom suporte, mas nós não somos um finalizador. O paquete é um finalizador, ok. Eu acho que vocês dois, juntos, na frente, podem dar à oposição muitos problemas, não é? Mas eu sinto que estou pronto para sete esta liga de luz, Dino. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Vamos lá. Uma resposta mais arrogante. É um belo. Está bem? Ok, bom. Muito lindo. Deixe, eu devo ir. Alex, vamos lá para um lugar enquanto estávamos aqui. É pequeno, mas confortável. Deixe, eu vou ir agora. Tendo uma reunião com o Sonic, ok? Eu não falo o teu treino amanhã. O que? Deixamos o Walker, vamos jogar aqui com o Williams. A gente tem uma certa capacidade para juntar amigos e começar pelo W. Vamos lá ver como é que isto corre. Agora vai sair treino? Eu queria jogar já. Uou! É sério. É pequeno mas é bom. Vamos lá a que ver então a parte social. Tendemos aqui a mãe. Sinta a tua falta como sempre. Espero que a mudança para o novo clube esteja a correr bem. Ok, a mãe está preocupada. Não faz mal. A gente já somos maiores de idade. O Newcastle anunciou a contratação por empréstimo de Alex Hunter um dos melhores jogadores do Manchester United. Que começava sempre no banco. Temos o prazer de anunciar a contratação por empréstimo de um dos melhores jogadores jovens do Manchester United. Alex Hunter que se junta ao clube imediatamente. Portanto temos aqui algumas considerações para o nosso Alex Hunter vamos então fazer lances de bola de parada. Ui! Eu não queria nada disto. Se calhar vamos fazer um simular para ver como é que a coisa corre. Se calhar corre bem. Se calhar corre mal. Eu não queria. Portanto a gente está além do lado esquerdo. Bom dia. Bom dia. Espero que vocês estiverem bem restaurados. E estão prontados para treinamento. Ah, bem, pá. Ah, como é penaltis. Bom, a gente vai, vou aprender então a marcar penaltis. Apontar e arrematar. Ok. E muito fraco. O que é mais para cima. Aqui está. Vou derrubá-la aqui. Não é tanta força. Está quase. Ah, boa. Não foi bom. Não foi bom. A gente vai repetir certo. Está. Boa. Conseguimos acertá-lo aí no alvo. Que é essencial. Ganhar no golo agora. Pontos bónus. Será que agora temos... Vamos avançar. Portanto, agora é apontar e arrematar. Penaltos avançados. Ok. Marca golo no máximo de penaltos que conseguís. Evite acertar nas barreiras e na figura móvel. Ganha pontos bónus por acertar nos alvos. Ok. Está bom. Ui. Isto não vai correr nada bem. Aí está. Boa. Aí está. Aí está. Aí está. Bom trabalho. Excelente. E agora... Caralho. Minha mulher. Vamos tentar agora aqui então. Como avançar. Com alguma força. É um golo. Normal. E é voar. Não é voar. Não é mau. Pronto. Como eu disse. Ainda tem muitas nick aqui nos comandos disso. Mas pronto. Vamos tentar aqui fazer alguma coisa melhorzita. Vamos ver como é que isto correu. Portanto, um B e um A. Nada mau. Então alguns instintos. Então alguns instintos. E tivemos quase então no onze inicial. Portanto, já estamos ali mais bem posicionados. Para conseguir fazer então um jogo pelo Newcastle United. Através então da equipa principal. A equipa do onze inicial. Que jogará então 90 minutos. Permitindo assim ao Alex Hunter. Conseguir bastante. Mais movabilidade e assim. Entretanto, aqui o Michael Mahoney diz. Acredito que o Alex Hunter vai ser fantástico. Mas é um bocado cedo para lhe dar minutos com regularidade. Regularidade no onze. Ok. Tá bom. Vamos então fazer aqui um joguito. Aí está. Um joguito então pelo Manchester. Pelo Newcastle United. Vamos ver como é que isto corre. Ok. Vamos terminar então. Aqui controlar o Hunter. Hoje começamos um novo momento na liga. Lembrem os seus trabalhos. Cada de vocês é parte de um sistema. Se um de vocês falha, o sistema todo colapsa. Não? Alex. Você vai começar na mesa hoje. Cuidado, aprende o nosso estilo de jogo. E esteja pronto na segunda half. Neste. Lucila. Vamos dar apoio ao pessoal. Vamos dar um joguinho. Vamos dar apoio ao pessoal. Vamos dar uma jogada nisso. Vamos lá tentar fazer aqui então. Algum brilharete. Para o Newcastle subir então alguns pontos na tabela, mas também a segunda liga, passamos para a segunda liga. Mas a gente vai conseguir, a gente vai fazer o Manchester United olhar para nós de baixo para cima. Portanto o bónus vai ser impressionado ao Mr. 8, jogo apoiado, faz 10 ou mais passos, quebra o empate. Agora temos uma segunda parte, só por nossa conta, portanto devem sair para aí 50 minutos da segunda parte. 45 minutos, 105 minutos. Rápido com o de volta. Hunter. Alex Hunter, Alex Hunter. Matt Ritchie. Newcastle quer fazer substituição aqui. Aí está. Vamos aqui libertar o nosso jogador. Quase que íamos aqui marcando um golo. Uma oportunidade desperdiçada. Atenção que Alex Santos já teve aqui uma oportunidade. Aqui está. E agora muito por cima. Podíamos ter passado novamente a bola ao Hunter. Passar uma bola outra vez. E agora há aqui um remate muito fraco. Exatamente além do que apareceu no jogo. Foi um remate muito fraco. Vamos lá tentar aqui então. Fazer qualquer coisa pela nossa equipa. Foi um remate muito fraco. Foi um remate. E agora há aqui uma falta. O Hunter sofre aqui uma falta essencial para acabar este ritmo de jogo. Um remate muito fraco. Temos aqui então uma falta. Hunter a cobiçada é uma falta ao adversário. E agora por pouco. Não conseguimos ali marcar o golo. Está uma substituição. Está uma substituição. Está uma substituição. Boa bola! Bem para fora caraças. Estou com muita força. Vou soltar aqui então. Faz aqui um lance da linha lateral. Faz aqui um lance da linha lateral. Atacando bem aqui. Faz bem para manter a bola. Vá rapidamente. O ataque era bem. Agora a oposição tem uma chance. O tempo está chegando. Só por mais 15 minutos para ir. GOLO! 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 Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Eu não percebi como é que foi a gente que o marcou. Eu não percebi. Famos nós se calhar que o jutámos. Eu jutei. Aqui eu jutei. Você diria que os melhores jogadores. Estão fazendo bem na bola. Toquei-lhe! Ele toquei na bola! Espetacular! Olha aí! Olha que o ombro. Espetáculo. E foi. GOLO DE UNTER. MILAGRE! Isto foi. O MILAGRE! Foi o MILAGRE! Vamos lá pessoal. O UNTERTAINS EBRAND agora. Esta foi a pior estreia que se podia ter no clube. Era um golo deste ano. É uma boa recepção além da bola. Não conseguimos parar a bola. Aqui o nosso adversário também está a receber bem. E chegou a mandar ao chão. Vai ser um jogador. Vamos ver as tácticas deste jogo. Talvez esta substituição vai manter o clube. Vem. Volta a nossa. Ele tem apoio aqui. Vem. 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 Atrapalhar um pouco. Vem. Vem. Atrapalhar um pouco. Vem. 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 Aparela. Sejote pensa ceíno. Vem. Dois Cazaz Copa para Caraças pa. Vamos. Vem. Vem. Vou voltar agora. Aqui é o Hunter. Deixa eu passar a bola. Vá lá. Concentra-te no jogo. Temos aquele belo corte. Temos a pontuação necessária então. É nossa! Bom passo. Não faz mal. Vamos lá pessoal. Vamos lá. Atire a bola. Saiu. 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 Já está fora. Já está fora. Vamos lá. Outro grande corte além da defesa. É pá. Não compliques pá Hunter. Vá lá. Era logo ali. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Olha o tempo. Já não sobra muito tempo. Vá lá. Jôs McEckford. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Era assim meu. Mas o jogo terminou. Portanto ganhámos. Temos aqui alguns. É pá. Por uma décima. Foi. Por uma décima. Não andes sempre de carrinho para desarmar. Quem gosta do tributário espera pelo primeiro tempo certo para roubar a bola. Tivemos então aqui algum bom desempenho do Hunter. Mas com um gol deu a vitória à sua equipa. E isso é que interessa. Portanto foi uma boa estreia, digamos, para o Newcastle. Alex, o primeiro jogo do campeonato com... Como se sentiu lá fora? Está a ser tranquilo na resposta. Alex, apenas 17 anos e já está na marca com o seu primeiro gol no campeonato. O primeiro de muitos na minha carreira. Então, sim. A melhor de acreditar que vamos falar muito mais do que eles no futuro. Vamos ver, vamos ver. Alex, bem-vindo a escolher o campeonato ganho. O que estava passando na sua mente quando você viu a escolha? Estou feliz de ter ganhado pela equipe, realmente. A mais importante coisa foi ganhar os 3 pontos hoje. Então, estou feliz de ter ganhado a escolha. Isso é tudo Alex. A Karen acabou a entrevista. E, então, temos a primeira vitória pelo Newcastle através de Alex Hunter. Temos aqui algumas recompensas, então, do jogo. Temos dois atributos que vamos gastar já de imediato. Portanto, cabeceamento potente. Lançamento longo. Força. E o que é velocidade? Corte de carrinho. Acho que ainda não interessa. Remato sem jeito. Penaltis. Precisa no livre. Cruzamento. Passos longos. Passos curtos. Estava aqui 2. Aumentar aqui a força, não. Isto é o que? Velocidade. Aqui é o que eu queria. Velocidade. Parece que ela vai fazer com os passos curtos. Portanto, temos aqui uma melhoria, então, nos passos curtos do Alex Hunter. Temos, então, terminado este episódio de FIFA 17, a caminhada, que está fenomenal este modo. Deixamos agora a divisão. Passamos, então, para o Newcastle. Mas, atenção, que estamos, pronto, a divulgar-nos, exatamente, nesta 2ª Liga, através do Dino e do Williams. Temos, então, aqui a oportunidade de melhorar as nossas capacidades e, quem sabe, mais tarde, voltar ao Manchester United. Temos aqui, agora, alguns, alguns, não, muitos. Muitos. Finalmente, o Walker está a responder as mensagens. Portanto, parabéns pelo teu golo na Champions League. Está lá dentro com um golo. Eu gosto deste menudo. Temos também o Bellman, a dizer, Newcastle, com o Alex Hunter em equipe. Aposto que isto vai ser habitual. Temos o Williams. Não sei bem se o Manchester United tomou a decisão certa a apostar o Alex Hunter. Mas, não me queixo de poder contar com ele no nosso plantel. Mas, está dizendo aqui. Temos que o Alex Hunter já está na sua situação para continuar o seu desenvolvimento. E regressar um jogador ainda melhor. Há quem é que regresse, pois, talvez, pois. Os adeptos questionam a potência do negócio. Ok. Estamos já a ter mais um ou dois golos hoje. Começo a achar que, talvez, o Alex Hunter pudesse ter dado conta disso. Ha, ha, ha. Tenho um presente de mim que o Newcastle podia ter chegado longe na esta época. Vence o jogo da taça. É só isso. O longo trajeto até a taça continua hoje. Será que o Alex Hunter consegue ir em frente? Bem, pessoal. Estamos lançados, então, no Newcastle. Mas, atenção, que esta também foi a nossa experiência de início numa excepcionalidade. E depois, foi o que foi. Este foi, então, mais um episódio de FIFA 17. A caminhada de Alex Hunter em seu NetBear. Obrigado por estarem assistindo a este vídeo. Não deixem de fazer o gosto, porque vai ajudar na partilha do vídeo. Não deixem de subscrever o canal para terem acesso a mais conteúdo. E não deixem, então, de dar o vosso feedback nos comentários em baixo. Ok. Para eu poder melhorar o meu conteúdo. eu não deixem. NETWEB, NETWEB está terminando.